O que você acha de casamento gay? Eu sou ao favor de uma união estável, já que as pessoas se amam de verdade. Liberação das drogas? É complicado, é complicado. As drogas ilícitas estão cada vez aumentando mais. Então, talvez se liberar, talvez a gente possa coibir outras coisas também tão fortes. Não sei, é complicado. Porque também tem drogas que a gente fica, vê a destruição humana, como é esse negócio do crack. Pelo menos da maconha você acha que deveria ser liberado? Maconha no Brasil foi liberada. Agora o seguinte, a gente sabe que também tem muita música boa, de qualidade, que perde espaço nas rádios para algumas músicas Mela Cueca. Que vem por aqui. É para polenizar mesmo. Cada um ouve o que quer, compadre. É democracia. Se está ruim na rádio, muda de rádio. Bota o CD. Eu ouço o CD. Bota batucos no meu lugar. Não, eu ouço o Caneio, o Seseca Pagodim. Ouço a música que eu gosto, Javan, Chico, João Bosco, disco da Escola de Samba, discos antigos, sambas e redes antigos. Eu ouço o que eu gosto. Acho que é isso aí, cada um exerce o seu. Entendeu? Eu não vou dizer que a música é boa ou ruim. Eu até brinco, eu conheço duas músicas, a boa e a ruim. Mas eu nunca ouvia ruim, só ouvia boa. A Mela Cueca está na ruim. Não sei o que está falando. Agora, quero agradecer, lindo. Agora, eu vou ter que ir embora, porque o meu lugar é lá na redação do SRZD, infelizmente. Vai para lá, moleque. O Sidney me obriga a trabalhar. Um abraço no Sidney, no filho dele, que eu adoro. Sou Chico, torcedor. Maravilhoso. Depois eu te conto o time do Chico, tá? Tá legal, depois tu me conta. Eu tenho, acho que ele é flamengo. Tenho uma leve, ele sacaneia muito o flamengo, acho que ele é flamenguista. Mas é, assim, um prazer falar com vocês. Obrigado de coração pelo carinho que vocês tratam o samba, nesse site maravilhoso. Acho que, assim, a cobertura do samba ficou mais dignificada, com a chegada de jovens como vocês interessados, na raiz, na profundidade do que tem o samba. E fazendo coisa bonita, reportagens bem feitas, colocações bem feitas, e num tempo bem legal que a internet precisa. Bacana, e cada vez mais jovens busquem fontes de informações, como no SRZD. Obrigado, eu só, assim, obrigado por ter chamado o jovem, eu que já tô com 30. E o melhor de tudo, depois disso tudo, só faltou pedir um aumento pro Silvio, ele falou, dá um aumento pra ele. Compeço, quer que eu peço? Dá um aumento pra ele que ele vai me dar 25%. Valeu, Chico. Bom calor nas mãos bonitas, na cabeça um grande reto.